Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente tirou no cano Põe no cantinho aí, depois a gente vai tirar isso Olha aí velho Põe atrás da placa lá, lá atrás da placa lá de cumprido E esses pedacinhos põe no cantinho Põe na páscoa que o caminhão pega Põe no cantinho 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 Põe no cantinho